E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, é nóis, então bora lá assistir o canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, é nóis, então bora lá assistir o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, é nóis, então bora lá continuar com o vídeo. É, eu acho esse frango no grill, porque não importa onde você esteja, eu te bato em qualquer lugar do Brasil. É, ele queria vir para São Paulo, a situação aqui ficou barril, porque os moleque é caro, e quando chegou perto do cante explodiu. Cala a boca mano, eu faço improvisado, você tá muito acelerado, você pisou num canto e nada. Sabe muito bem mano, que sua ideia é burra, me bate em todo canto do Brasil, colei no teu estado e tu tomou surra. Eu tomei sua, para o seu trio, mas acho que você esqueceu, que quando você chamou pro X1 o Dudu, cante, você perdeu. Ah, quer falar de qualquer lugar do Brasil, pelo amor, eu tô acelerado, eu não tiro o pé do acelerador. Cala a boca o X1, nunca aconteceu agora, mano pode pá. Então presta atenção, porque seu corpo agora já vai tombar. Sinceramente meu mano, pode patruta que eu atinja agora, pra mim tudo você fala demais, até hoje tá se garantindo com tua história. E o cara que só fala de aldeia, esse aqui é meu papel, se queriam ver uma batalha de nível, tinha um Prado e um Neo. Mas já que não tem aqui, eu vou convidar, porque eu já expliquei, eu falei para os caras que eu só faço história, porque eu fiz tudo que eu falei. Ei, a batalha é contra mim, mano, você vai tomar um couro, você quer ter relacionamento com o Prado, vai lá e pede ele em namoro. Ei, caralho, eu tô na tua frente, cante é competente, faz o verso montro da ele frente. Eu tenho maior consideração por você, e sei que você é meu amigo, Prado, o Cante tá muito fraco, por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar no seu cu, entre vocês três de vez, não importa se for no U.S, em São Paulo eu posso fazer todo mês. Ei, vai batalhar com ele, até porque ele não tá pronto pra briga. Pelo que eu tô vendo, tem mais um espacinho na tua barriga. Ei, para com isso, eu te falei que ia tomar uma surra, Hip Hop pra mim é compromisso. Vem, 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 vem. Barulho, 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 barulho. Tchau. O que é isso? Música 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 Música